E aí galera, beleza? Estão lembrados de mim? Pois é, ninguém lembra porque ninguém me conhece, né? Esse aqui vai ser o novo Fórmula Auto de vídeo, beleza? É... eu tô com muita vergonha, galera, vocês não estão entendendo o que é vergonha, velho Tipo, é... agora o canal vai ter esse cara aqui, que vos apresento, que sou eu, beleza? É... eu vou arrumar aqui porque, mano, vocês não estão entendendo, cara Bom, vamos lá, galera, eu tô morrendo de vergonha, não faço ideia, tipo, como é que vai sair isso É... como eu falei pra vocês, tipo, ia ter uma surpresa no canal O canal tá começando a crescer bastante e eu pensei em mudar um pouco a cara do canal, entendeu? Calma, calma, não vai mudar nada, só vai mudar, no caso, esse cara agora que tá aparecendo, que sou eu Eu... tô morrendo asfixiado, vocês não estão entendendo? Essa máscara é muito grossa Isso daqui não tem nada a ver com esse negócio que tá tendo, tá, galera? Eu só coloquei porque... é... eu não tô familiarizado com a câmera Eu tenho vergonha, já tentei fazer... tentei fazer já porque... na verdade esse daqui é o sétimo vídeo que eu tô fazendo É... tentando ver qual é a melhor maneira de... de deixar o vídeo um pouco melhor Entendeu? É... aqui atrás de mim, como vocês estão vendo, tipo, não tem nada ainda Tá branco... é... vocês vão conhecer muito esse pedaço aqui, que aqui vai ser o meu estúdio É... eu tô melhorando um pouco as coisas aqui, tô tentando deixar o mais bonitinho possível Por enquanto não tem nada, tá vazio É... eu vou colocar umas LEDs lá atrás, vou colocar uns... uns... uns posters Enfim, vai ter muita coisa aí... que... eu espero que vocês gostem desse novo formato Vocês vão se acostumar com essa pessoa aqui E... é mais ou menos isso, galera, que eu pretendo trazer, tá? Esse vídeo hoje tem duas... é... tem duas coisas É... uma é pra mostrar pra vocês o novo formato do vídeo E a segunda é porque tem muita gente me pedindo o... o Q3D, tá? Então, tipo, eu não vou dar do meu, galera, porque eu não acho justo Sabe? Tipo, eu pegar uma coisa que eu comprei e dar pra vocês, entendeu? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar um link aí no canal Vou mostrar pra vocês aqui no meu computador É... qual o... o site que tem pra vocês baixarem gratuito Fora o... o plugin Tem mais muita coisa... muitas coisas lá que vocês podem baixar Tem exemplos, tem KPX, tem... meu... tem milhares de coisas lá Fora os plugins que tem lá, que são um melhor que o outro Talvez muitos de vocês conheçam esse site E... quem não conhece vai ter o prazer de conhecer agora Porque o site é muito bom E eu vou mostrar aqui na tela do meu computador Eu vou clicar em REC aqui já pra começar a gravar Cara, eu tô muito nervoso Vocês não tão entendendo por que que eu fui falar pra vocês Que eu vou apertar o REC, véi Meu... então, já tá gravando aqui Também não sei pra que que eu tô falando pra vocês Que já tá gravando E o site é esse aqui, galera É... reinat.com.br Blá, 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 blá Mas vocês entrarem em reinat.com.br E vocês já vão cair direto nesse site aqui, tá? É... esse site aqui tem muita coisa, galera Cara, eu tô morrendo de vergonha E tô ficando asfixiado atrás dessa máscara, gente Vocês não tão entendendo Então, galera, o que acontece Tem muita coisa aqui Eu tô morrendo asfixiado, gente Então, aqui, ó Como vocês podem ver, tem coisa pra caramba Se vocês virem aqui em downloads E vocês olharem aqui, ó Tem aqui nesse coluna Você vai clicando pro lado, ó Vocês vão ver que tem várias coisas aqui, tá? Só que descendo aqui pra baixo Tem os plugins Por exemplo, aqui Cadê? Calma aí, deixa eu achar Esse daqui são alguns exemplos de KPX que eles te dão Tá? Caso vocês queiram baixar algum KPX Pra estudo ou até pra melhorar os jogos de vocês e tudo mais Tem muita coisa aqui Lembrando, galera, que tem que, tipo Muitos desses KPX vocês vão precisar de plugins Então, quando você abre o jogo lá Parece que ele vai dar um erro Mas se vocês lerem aquele erro lá Vocês vão ver que eles estão pedindo um plugin Aí é só vocês virem aqui no site com o nome do plugin Procurar e baixar e instalar no seu computador E boa Tá? É... calma aí Eu tô tentando achar o plugin aqui Mas eu não tô conseguindo achar ele aqui Mas pera aí que eu já mostro pra vocês Calma aí Deixa eu já entrar aqui no primeiro Logo na cara aqui ele já vai aparecer Calma aí Tá aí É... tá abrindo aqui Eu só espero que não Ele vai tocar música, galera Deixa eu já fechar aqui Aí Espero eu que não esteja tocando a música Pelo amor de Deus Porque ele tem uma musiquinha Tá vendo? Tipo Eu tô com medo de tocar e Ter problema com direitos autorais aí Então aqui, galera Calma aí Eu vou achar pra vocês Não esquenta não Tá aqui, ó Construct Beheros Tá aqui, galera Esse daqui, ó Tá vendo? Ele tem aqui, ó Q3D 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 Esses daqui vocês tem que baixar Só que ele não fica só nisso Ele tem muito mais aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Porque não adianta você pegar só esses três Tudo que for Q3D Aqui vocês vão ter que baixar Aqui, eu achei, galera, ó Do 87 aqui Que é isso que eu tô mostrando pra vocês, tá? Até o 94 Vocês vão ter que baixar Beleza? Depois na hora da instalação Vocês instalam normal Como qualquer outro plugin Beleza? E... Fora isso Como eu falei pra vocês Tem muita coisa nesse site aqui Que vocês podem aproveitar É... Aqui também tem os Q3D Talvez se faltou alguma coisa Na hora que vocês estiverem fazendo O jogo, pô, ele vai marcar lá Faltou plugin tal Então vocês voltem aqui Procurem o plugin que vocês querem Instala também de boa Que ele vai funcionar É... Ó, tá vendo? Tem esse daqui, ó Tem esse... Então tudo que for Q3D Aqui vocês baixem pro computador Que ele não vai te dar problema Tá bom? É... Aqui tem alguns exemplos, tá? Em isometric, ó Tem alguns problemas em isometric Aqui tem vários outros tipos de efeito Que vocês podem usar também É... Não só efeitos prontos Ele tá mostrando... Ele vai te dar o capacismo Mostrando como é feito o efeito Tá? Que é muito bacana também É... Tem muita coisa aqui, galera Vocês vão ter que tipo Ir mexendo aqui E fuçando É... E vocês vão achar o melhor pra vocês Aqui, ó Tem pinball, pinball Meu, tem muita coisa Pixel Ninja É... Esse Sky Gear Eu já joguei Ele é bem gostosinho de jogar também São pequenos KPX Que ele dá exemplos, entendeu? Que é muito legal pra estudo E tudo mais Pra vocês aprenderem a mexer E tudo mais, enfim Aqui tem algumas coisas Do próprio dono do site Eu até inclusive pensei que era do André O André é um inscrito no canal aí Que é o André Reis E ele tipo Numa live que eu fiz aí Ele perguntou Eu perguntei pra ele Se o site era dele e tal Ele falou Cara, quem dera Se esse site fosse meu e tal Porque o cara que fez esse site aqui Fez muito bem feito Não sei se tá largado aqui Porque pelo que eu tô vendo aqui Não mudou absolutamente nada Então tipo Tá do mesmo jeito E eu tô morrendo asfixiado Aqui, como vocês podem ver Tá muito difícil de respirar Esse óculos aqui, galera Porque é o seguinte Vou explicar pra vocês aqui É... Eu uso computador Há muitos e muitos E muitos anos Não sou Matusalém Mas eu uso computador Há muitos anos Eu arrumo computador Fiz muita coisa com computador Então minha vista foi pro espaço sideral Entendeu? Então eu tenho que colocar esse óculos aqui Pra eu não poder enxergar É o que que eu tô fazendo E... Pra ajudar Se eu tirar esse óculos aqui E colocar a máscara normal Eu começo o... Entrar o ar que eu tô respirando Pro óculos Embaça tudo E eu não enxergo mais nada Entendeu? Então eu tô passando Uma situação bem difícil aqui Espero que vocês me perdoem aí Espero que o áudio esteja bacana também Porque tá difícil galera Vocês não tão entendendo Como tá pra respirar aqui Mas foi a única maneira Que eu achei De conseguir trazer o negócio pra vocês Tá? Porque daqui pra frente Vai ser Esse formato O canal Vai tá eu aparecendo aqui É... Ou pelo menos uma parte de mim Porque num outro vídeo que eu fiz Tava eu Só que de máscara Entendeu? Então tipo uma máscara fechada Que inclusive era pior Que essa daqui pra respirar Mas foi a única maneira De eu trazer Tipo um pouco de mim Pro pessoal que me assiste Há tanto tempo aí Que tipo segue meu trabalho E tudo mais E eu quero agradecer Demais a vocês por isso E isso daqui É uma melhora pra vocês também Tá galera? Não é uma melhora só pra mim É uma melhora pra vocês Porque até aí Tipo Eu não tenho esse contato visual Com vocês Entendeu? Nem vocês comigo Então é sempre legal Vocês poderem Me ver quem tá por trás Desse Desse monte de coisa Que a gente faz Dos meus tutoriais E tudo mais Então esse cara sou eu Não se preocupem Que esse negócio aqui Que isso tudo vai mudar Vai ficar uma coisa Que vocês vão acompanhando Com o tempo Porque agora tipo Todo vez que eu fizer Um tutorial Vai ter eu Vai ter eu aqui Beleza? Então galera Eu tô enxutando linguiça Mas já deu Isso aqui era só um vídeo Teste mesmo E pra mostrar isso daqui Pra vocês O Marcelo O Marcelo Guerra Se eu não me engano Ele me pediu um tutorial Vou trazer a semana que vem Beleza Marcelo? Eu vou trazer pra você aí Cara Tipo Com uma prazerzão mesmo De dar uma força pra você Porque você tá me ajudando Pra caramba Inclusive eu quero te agradecer Cara Pela Pela Pra você ter Compartilhado Meus vídeos lá do jogo Lá nos grupos Do Consult 2 Obrigado mesmo Valeu Te devo essa E semana que vem Eu trago o tutorial Pra você Beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse novo formato Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se quiser Se quiser Um abração a todos aí Até a próxima E fui